patologia, que esse parâmetro de normalidade é muito relativo, tem uma linha muito fina entre estar normal e não estar normal. Então, o que é considerado normal? Hoje, o que é considerado normal é o que está ali dentro dos padrões da sociedade, que seja ali aceito pela maioria das pessoas, isso se considera dentro de um padrão de normalidade. Então, um dia estressado ou não, normal, um dia de ansiedade tranquilo. Agora, algo com grande intensidade ou com maior tempo de duração pode ser considerado um quadro já patológico. Então, por que que eu descrevo aqui como algo mais subjetivo? Porque uma alteração está relacionada à permanência de um comportamento alterado, de uma mudança repentina de comportamento, de uma perda de memória durante muito tempo, leves lapsos de memória e esquecimentos são aceitos dentro do parâmetro de normalidade. Então, esse conceito de normal ainda é um pouco relativo, porque ele vai depender muito também do grupo que se está avaliando, da característica desses padrões da sociedade ou da região muito, muito relativo. Para que a gente tenha um funcionamento normal, se a gente pensar biologicamente, então, o que que a gente precisa ter para que o nosso sistema seja, nosso cérebro, nosso sistema nervoso seja eficiente. Então, ele vai estar ali, né, com as estruturas que compõem o sistema nervoso, passou ali bem por um período gestacional, certo? Mas se a gente ampliar aqui e for olhar na microscopia, nós temos que partir de neurônios, neurônio sadio, neurônio preservado. Então, qual é a característica desse neurônio? Então, o neurônio, ele tem um corpo celular e vai manter a integridade dele, o funcionamento dele. Então, nós temos aqui a parte do corpo, que é a parte celular, que está propriamente dita, de produção de ATP, de metabolismo, de respiração celular. E a diferença dessa célula para outras células do nosso corpo é que esse neurônio é muito ramificado. E qual é o papel aí dessa ramificação? Por que que a gente tem isso nos neurônios? Então, temos pequenas ramificações, como essas que eu estou corando aqui de amarela, que são os dendritos, que estão bem próximos a essa parte que realiza as reações clínicas, que é o corpo celular e temos um prolongamento ou vários prolongamentos maiores, que são os axônios, que tem o papel de conduzir essa informação. Então, estimas que no córtex cerebral, que no nosso cérebro nós temos em média 90 a 100 bilhões de neurônios, que eles podem se ligar de várias formas, tanto na fase final desse axônio, como nós estamos vendo aqui no desenho, quanto também ligados ao próprio corpo do neurônio ou a outros axônios. Então, esses neurônios, para que a gente tenha um quadro de normalidade, eles têm que existir. Então, 90 a 100 bilhões de neurônios nesse cérebro e ele também tem que ter a capacidade de conduzir informação e se ligar aos neurônios. Então, essa condução de informação é feita através de uma carga elétrica. Então, quando você fala, a pessoa vai fazer um eletroencefalograma, o que ele está captando? Está captando a entrada aqui de ínons para ver se ele vai gerar essa condução nervosa ou não, ou a saída de outros ínons, para que a gente possa ter essa mudança de carga elétrica que se propague por todo o neurônio. Então, quando se faz um eletroencefalograma, se avalia isso. A pessoa tem lá um surto qualquer, um surto psicótico. Ah, vamos fazer um eletroencefalograma. Ele não vai ter nada, porque não necessariamente ele aumentou a atividade elétrica. Agora, se ele teve uma convulsão, que é um aumento dessa atividade elétrica, um disparo dessas estimulações em grande quantidade, isso é detectado no eletroencefalograma. Então, por isso, alguns quadros psicológicos da psicopatologia são difíceis de serem diagnosticados. Por quê? Porque tem essa dificuldade em não ter o exame específico para chegar a essa conclusão. Então, tudo tranquilo? Nessa linha tá beleza? Sim. Ok. Ótimo, se tiver rápido, devagar, se tiver repetitivo, se quiser que eu acelere, que eu vá devagar, sinaliza, certo? E qualquer pergunta, tranquilão também. Beleza? Sim, sim. Tudo ótimo. Então, esses neurônios vão fazer o quê? Eles estão, vou apagar aqui e depois eu coloco, certo? É porque quando tá na apresentação, não aparece de cada vez. Então, o que que nós temos no sistema nervoso? Nós temos no córtex cerebral, então na área mais externa do nosso cérebro, lembrando que se a gente ampliar essa área ou qualquer outra área na microscopia, nós vamos encontrar o quê? Bilhões de neurônios interligados. Então, nós temos que ter os neurônios e eles têm que ter a capacidade de se ligar. Porque se a gente fizer uma ressonância em alguém que tenha autismo ou que tenha esquizofrenia, nós não vamos perceber uma diferença anatômica importante. Agora, se a gente avaliar as condições de ligação, como ele consegue se organizar, nós vamos ter uma... Nós vamos perceber que esses pacientes têm uma dificuldade, essas pessoas têm uma dificuldade em manter uma boa rede neural. Então, o que que são essas cores aí que nós estamos vendo? Estão relacionadas ao mapeamento do córtex cerebral, que foi iniciado por Brodman, onde se estudou cada região dessas. Então, aqui a parte anterior do nosso cérebro, essas áreas 9, 10, 11, 12, que está aqui por baixo, estão relacionadas à personalidade, atenção, iniciativa, bom senso. Então, quando a gente pensa em patologias psicológicas, essa área frontal, esse lobo frontal, mais na porção anterior, é uma das áreas que geram grande alteração de comportamento, grande alteração funcional. Porque se houver um dano nessa área que eu sinalizei aqui, qualquer um vai ter mudança de comportamento, vai ter uma alteração da capacidade de atenção, vai ter uma alteração na iniciativa. Então, quando alguém conhece alguém que tenha passado por isso, ou vocês já passaram, acredito que nós todos já tenhamos passado por alguma coisinha aqui no frontal. Quer ver um exemplo? Quando a pessoa está apaixonada, normalmente o lobo frontal, essa porção anterior aí, está mais desligado. Então, como nela, nessa área, está bom senso, iniciativa, atenção, personalidade, a pessoa tende a ficar meio sem um bom senso ali, quando está apaixonada. Se houver um dano de fato, como na doença de Alzheimer, vai haver uma mudança de comportamento. Vai ter uma diminuição da atenção, uma diminuição da iniciativa. Outras áreas que compõem o cérebro e funcionalmente também, atuam grandemente no controle das funções. Então, temos aqui a área 6 e 8 relacionada ao controle motor. Área 4, a todos os movimentos que nós vamos realizar. Aqui a área 44 e 45 relacionada à nossa fala. Área 1, 2 e 3 relacionada à sensibilidade. Área 40 e 39 relacionada à linguagem. Então, por que eu estou enumerando essas áreas? Porque para que a gente possa avaliar um aspecto psicológico, então, se a pessoa que nós vamos avaliar já apresenta um distúrbio motor, ou um distúrbio de linguagem, ou um distúrbio de fala, isso já pode ser considerado algo orgânico. Então, pode ser um comprometimento cerebral. E pode necessitar de alguma outra intervenção, como uma cirurgia. Então, tem um tumor nessa região. Ele vai alterar a área de fala e a área de personalidade. Então, esse comprometimento vai gerar uma alteração psicológica, mas tem uma alteração em outra região também. Temos aí a área ocipital. Então, aqui toda essa área relacionada à visão. E aqui o lobo temporal. Área 41 e 42 relacionada à audição. Área 38 aqui relacionada às emoções também. E no lobo temporal, nós temos um núcleo interno aqui no temporal, que está muito relacionado à parte psicológica. Aliás, um ou não? Dois núcleos. Um núcleo chamado acúmbense, que é o que dá prazer. E do lado, nós temos a amígdala, que está relacionada à medo, à raiva. Então, esses núcleos estão pertinho. Então, o amor e o ódio moram aí um do lado do outro. Então, um comprometimento no temporal pode gerar... Pode gerar uma alteração importante nessa capacidade de lidar com a parte psicológica. Por exemplo, nesse núcleo que eu falei, a amígdala, que está aqui, é onde nós temos ali a sensação de medo, a sensação de remorso, a empatia. Então, acredita-se que na psicopatia, esse núcleo sofra uma atrofia e fique menor. Por isso, os psicopatas, eles não têm essa empatia. Eles não têm essa... Eles não têm essa capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Por isso que, em entrevistas que se fazem aos psicopatas, quando você pergunta para eles sobre o que você sentiu quando estava... Quando estava ali cometendo aquele crime, eu vi uma entrevista de um psicopata que tinha matado o pai e a mãe. Ele simplesmente falou, ah, não senti nada porque eu estava muito preocupado se eu estava pegando na posição certa do pescoço. Então, essa atrofia de amígdala faz com que a pessoa não reconheça no outro a emoção. Ele sabe até imitar que ela é emoção, mas ele não consegue sentir a emoção. Ele chora se for necessário, mas ele não sabe a sensação do choro, do sofrimento do choro. Ele não é capaz de perceber isso, de ter essa sensação do choro, da angústia. Ele não é capaz de perceber essa condução. Então, ele não identifica com precisão essa sensação. Certo? Vendo aqui pela parte interna agora, então nós vimos pela parte externa, é porque eu havia apagado o outro lá e o outro tinha desaparecido. Então, nós vimos essa parte, a amígdala está aqui dentro. Olhando o corte aqui, como se a gente tivesse cortado o cérebro no meio. Então, primeiro a gente olhou pela parte lateral, agora nós vamos olhar do meio para a lateral. Então, o que nós temos aqui como área muito importante relacionada também à parte psicológica? toda essa região aqui mais central do cérebro está relacionada à emoção. Então, não tem um filme lá divertidamente, não sei se vocês já assistiram, ele parece que é para a criança, mas ele é para adulto. Ele é muito bom, é ótimo para a criança, mas para o adulto também. Então, aqueles, a alegria, isso, negro. Então, a alegria, a tristeza, eles moram aqui dentro, dentro desse giro do símbolo e o painel de controle está aqui embaixo, no hipotálamo. Quando ele aperta aí o painel de controle que desencadeia uma reação no corpo, essa reação vai ser liberada neuroquimicamente dessa região da hipófise. Então, o filme é excelente. Então, quando a gente pensar, tem um distúrbio bipolar. O que é a definição dele? É uma instabilidade emocional, uma labilidade emocional onde o portador oscila entre estados de tristeza e euforia com grande facilidade. Isso tudo acontece aqui. Mas acontece aqui com essa área julga essa alegria, essa tristeza e a partir disso ativa outras regiões do nosso sistema nervoso. Então, ativou aqui uma área que a gente chama de substância negra do mesencefalo, que está aqui. Ele vai lá e libera um neurotransmissor aqui no óvulo temporal. Lembra que eu falei do núcleo lá de prazer, liberou aí, tá bom, tá gostoso e relaxa. Também libera neurotransmissor lá no frontal. Então, o que eu acho legal que eu gostei que liberou neurotransmissor no temporal, então pegou, me deu uma sensação agradável, deu prazer, foi lá no frontal e me deixou mais atento. Já perceberam que é assim? A gente aprende mais o que a gente gosta e é muito mais fácil. E ainda, ele vem aqui na área de movimento e relaxa. Pode ver que o que é agradável deixa você tranquilo, dá uma boa recompensa e ainda facilita pra que você aprenda. Então, vários distúrbios psicológicos estão relacionados também a essa área aqui. Então, a depressão é a baixa dessa atividade. A tristeza é a mesma baixa dessa atividade, mas tem um motivo. A depressão não tem um motivo e é mais duradoura. Certo? Então, o nosso cérebro precisa ter essas estruturas pra que tenha um trabalho harmonioso pra que ele seja funcional e ele vai precisar que esse cérebro faça essas ligações e também tenha um neurotransmissor pra proporcionar essas sensações de prazer, de recompensa ou mesmo de dor pra proteger a gente. A gente tende, né? Ah, não, não quero... Não quero sentir dor de forma nenhuma. É o que a gente vê na televisão, no desenho, em um monte de partes, mas, até no filme Divertidamente, a tristeza ajudou a jovenzinha no amadurecimento e ela percebeu que essa tristeza era eficiente. Ela conseguiu chamar a atenção da família, ter o apoio, processar essa informação e amadurecer ao longo do filme. Certo? Tudo em paz aí? Alguma dúvida? Alguma colocação? Não, não. Tudo na paz? Tô seguindo. É interessante, professor Cristiano, que entendendo... Oi, Cristiano. Ah, desculpa, Neiva, oi. Neiva. É que entendendo a estrutura do cérebro e como ele funciona, eu sei que não é fácil, pra mim não é fácil entender essa estrutura por não ter sido a minha formação de estudo, mas o quanto ela é importante pra nossa formação de psicanalistas, né? Porque, assim, conhecendo essa estrutura, claro, sabendo que pode ou não ter alguma, digamos que, deformidade naqueles campos ou não, mas há uma possibilidade muito grande de estimular essas sinapses, por exemplo. Poderia acontecer isso? Por exemplo, a gente vê que tem muitos estudos agora das doenças psicossomáticas, né? Então, como você pode influenciar determinadas regiões do cérebro a produzirem essas sinapses e melhorar determinadas situações psicológicas ou até patológicas mesmo, né? Já há um estudo mesmo da melhora da patologia a partir desses estímulos cerebrais. Então, qual a sua opinião sobre isso pra gente? A gente, enquanto psicanalista, claro, a gente detectou se é um psicopata e não tem como mexer naquela estrutura, a gente sabe como psicanalista que aquele tipo de paciente não pode ser atendido por a gente, pelo psicanalista. Mas outros problemas que possa estimular aumento de serotonina, aumento de endorfina e que está nessas regiões do cérebro, eu acho que o que pode fazer pra que haja essa melhora, né? e que faça com que produza essas ligações que você tem falado aí pra gente. Perfeito. Então, mais pra frente um pouquinho, eu vou definir isso tudo que você falou e vou mostrar fisicamente, não, vou falar agora, mas vou mostrar fisicamente isso que você está falando. Ai, que ótimo. Então, vamos aqui aproveitar o que foi, o que você falou, tá? Então, vamos colocar aqui no cérebro. Vamos botar a área de personalidade. tá aqui o neurônio, certo? Dá pra ver bem assim amarelo? Sim. Então, a informação, tá aqui o neurônio, quando, vou contar aí um pouquinho da minha história, um exemplo. Eu tá aqui, eu lá pequenininho, jovem, fui lá, fiz a minha primeira sinapse ali, relacionada, na escola, achei a menina, a minha coleguinha bonita. Ó, pronto. fiz uma outra sinapse. Pensando aí, ah, fiz uma outra sinapse aí, vou lá falar com ela, ela não gostou de mim e namorou meu colega. Olha que circuito bonito que eu fiz. Então, o que aconteceu aí fisicamente, certo? se a gente pensar na parte de uma abordagem psicológica, foi triste, frustrante, beleza, mas vamos ver quimicamente. Achei interessante, fui lá e fiz uma sinapse aqui, né, excitando esse outro neurônio. Achei ela bonita e tive a coragem de ir lá, pronto, fiz essa ligação. Ela não gostou de mim, negativo, gostou do meu colega e ficou com o meu colega, tá? Um exemplo bobo, porém, isso fica para a vida, certo? Então, quantas sinapses que excitaram eu tive? Duas. Achei ela legal e fui lá. Quantas que eu tive de recompensa? Nenhuma, tá? Então, aqui, ó, não gostou, achou meu colega bonito e ficou com ele. Essa experiência foi boa? Não. Não foi, porque houve um predomínio de estímulo negativo sob estímulo positivo. Então, essa rede neural formada, toda vez que eu lembrar disso, eu vou ativar esse circuito. Aonde que entra o que você falou? O nome disso que está desenhado aqui é neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem de se organizar, certo? À medida que eu recebo um estímulo diferente disso, passou em outro momento, ou buscou lá um acompanhamento com vocês, como você trouxe, essa abordagem da psicanálise, foi lá e fez com que eu entendesse que, ou que eu percebesse que a minha abordagem não foi legal, eu não fazia o tipo dela e não sei o quê, certo? o que o nosso cérebro vai fazer fisicamente com essa intervenção? Para que estimule o que você falou? A reorganização, a liberação de neurotransmissor de prazer, como dopamina, serotonina, endorfina para diminuir a dor. Esse neurônio que estava aqui, que participou desse circuito que foi negativo, olha o que ele vai fazer agora. ele vai criar um brotamento colateral, certo? E vai refazer o circuito passando por outro caminho. Ah, ela não ficou, mas depois no outro ano outra coleguinha conversou comigo, eu gostei dela e pronto. Então, felizes até hoje. Um exemplo. Mudou. Então, quando alguém fala o amor é bom, depende, eu tinha duas definições para o amor. Uma nesse primeiro circuito e depois de uma abordagem que foi feita mostrando ali o luto, mostrando que a vida é a si mesmo, não sei qual abordagem você vai adotar. Temos várias formas, vários conceitos, várias fundamentações teóricas que direcionam esse caminho subjetivo para que você atinja essa capacidade de reorganizar o cérebro, mais microscopicamente ele vai fisicamente se reorganizar e biologicamente, quimicamente, ele vai mudar a concentração e o tipo de neurotransmissor liberado. Então, nós conseguimos fazer isso? Sim. Vocês vão conseguir fazer isso. Então, ah, mas a minha abordagem é subjetiva. você vai perceber que o seu paciente mudou determinado ponto de vista. Quer ver o exemplo? A gente, às vezes, olha para alguém e pensa assim, nossa, essa pessoa é bonita, ela começa a falar algumas atitudes e você acha ela feia. Ou ela é feia, você acha feia primeiro, começou a falar, ela ficou bonita. O que é isso? É percepção. Então, você inicialmente, no olhar, colocou ela em um determinado circuito, pelo julgamento visual e depois, pela conversa, você colocou ela em um novo circuito. Então, isso você é capaz de fazer. Beleza aí? É interessante, professor Cristiano, que como a gente trabalha em clínica com o trauma, essa sua explicação de uma forma tão simples e mostrando um funcionamento dessa parte do cérebro, foi muito interessante. Eu agradeço. Eu acho que para os meus colegas também é muito importante, porque a gente, na psicanálise, chama de uma reprogramação mental. Então, assim, havia um caminho do trauma, de ter sido rejeitado, de ter perdido aquele primeiro amor, mas, a partir do momento que ele compreende, que ele percebe toda essa história, que ele revisita essa dor, há uma reprogramação, que é isso tudo que foi explicado a partir do desenho. E, assim, muito legal. Gostei, muito obrigada, viu? Nada, que bom. Vamos aproveitar esse embalo. Ah, que bom. Vamos aproveitar esse embalo aqui e pensar em uma coisa. Isso tudo que eu desenhei aqui, para que a gente possa ter consciência, isso tem que acontecer nessa parte mais externa do nosso cérebro, que é o córtex cerebral. Certo? Então, isso está no córtex. Só que, nem tudo é consciente. Então, temos uma parte abaixo do córtex cerebral, que é a região subconsciente. Então, o que acontece aqui, nessa área do hipotálamo, é subconsciente. O que acontece internamente no cérebro aqui, é subconsciente. subconsciente. Então, vamos pensar aqui em uma outra informação. Por exemplo, alguém tem fobia ou medo de ter algum inseto, alguma fobia, algum medo? Alguém tem aí? Buracos e aranha. Pronto. Você sabe por que você tem medo de aranha? Não, nunca percebi. Pronto. Então, não, é isso. Então, o que aconteceu? Vamos botar lá. Eu também tenho medo de aranha. Então, você viu o aranha um dia. Pronto. Pensou no seu córtex cerebral. Meu Deus, que bicho estranho, cheio de perna. Vai pular, vai me matar. Não é assim? Pronto. Pelo menos é o que eu penso. Não sei de onde eu tirei isso. Ele vem aqui, nessa parte subconsciente, informa essa região do hipotálamo que vai fazer o quê? Vai fazer, ó, você acelerar o coração, vai fazer você respirar mais, vai dar tremor, a pele vai ficar fria, um monte de coisa, tá? E vai te dar essa sensação. Só que, com o passar do tempo, o que que acontece? Você vê ali, a aranha na área ocipital, ela pode vir aqui, ó, e você desfez essa sua conexão com o córtex. Ela não está indo mais para o córtex cerebral. Ela está transitando somente na parte subcortical e gera essa reação de taquicardia, pele fria, toda aquela característica do pânico, mas você não sabe por que você tem. E aí você não sabe por que tem medo de barata, de aranha, tem fobia de buraco, de palhaço, mas muito provavelmente na sua história, em algum momento isso foi consciente, mas você desconectou essa informação. Agora, a informação não vai você ver, ela não vai mais na sua área consciente. Então, você nem sabe por que está tendo essa reação. Beleza? Isso aqui é a fisioterapia das fobias. Com relação a isso que o senhor falou, em relação à aranha, hoje não tem mais, mas existem momentos, inclusive, que eu tinha uma filha recém-nascida, de eu sonhar, estando dormindo, sonhando com várias aranhas caindo. Eu lembro que uma vez eu quase cometi algo grave, porque eu acordei, jogando a minha filha por cima de mim, e foi assim, absurdo, eu saí puxando tudo, e no sonho, parecia que eu estava recebendo aquela chuva de aranhas. Então, isso também vai para o inconsciente, para o sonho, essa relação, tem a ver com o que o senhor falou, nesse mesmo processo. Vai. E aí, você, no seu subconsciente, você sonhou, vivenciou isso aí, e acordou metade do seu cérebro. Você acordou, a área de movimento, e emitiu uma resposta, mas a área do frontal, ainda estava meio desligada, por isso que você teve uma resposta, como se fosse real. Ele não conseguiu perceber, ver que isso era inconsciente, subconsciente. Beleza? Acontece isso mesmo. Tudo em paz? Indo tranquilo aí? Dando uma luz? Então, para que a gente possa identificar a informação, qualquer informação, precisamos de um cérebro íntegro, e a informação, igual do, ah, doeu. Doeu aonde? Dói aqui, só dói no córtex cerebral. Sem informação, não chegar aqui, não dói. Certo? Por isso que o pessoal fala, a dor é psicológica, é verdade. Ela é um estímulo nocivo, quando você recebe. Mas a sua dor, é sua dor. Quando a gente pergunta para alguém, está doendo? Está de zero a dez, está doendo o quanto? Só ela pode falar. Fala aí, pode falar. Professor Cristiano, fala a Elisângela. Estou aqui assistindo com o meu esposo Edilson. Eu queria saber em relação ao sonambulismo, porque também é uma coisa muito interessante, intrigante a gente entender essa situação, de como funciona o cérebro nessas situações. Vou apagar aqui, vou usar essa área aqui do córtex. Então, nós vimos esse córtex cerebral, no exemplo anterior ali, eu estava falando dessa área, especificamente. Aqui chega dor e toda a nossa sensibilidade. O nosso cérebro, essas áreas coloridas, cada área dessa vai fazer uma função. Então, a parte de consciência nossa, está aqui no frontal, que é o estar acordado, estar consciente, lúcido, orientado, beleza? Mas todo esse cérebro só vai funcionar se o nosso tronco encefálico deixar ele ativo. Então, o cérebro para funcionar depende do tronco encefálico. Como assim do tronco? Tem uma área aqui, que controla a atividade cerebral, que deixa a gente acordado ou que faz a gente dormir. Beleza? Então, na hora do sono, o que vai acontecendo? Ah, você vai relaxando, desligou um pouquinho do seu frontal. Pronto, você já não sabe bem o que é real. desligou aqui agora a parte posterior, você não está enxergando nada, está vendo o preso. Mas você meio que sonhou que estava caindo, essa área aqui não está ativa, você toma um susto e sente que está caindo, porque o cérebro da gente não desliga por igual. Em algumas pessoas, ele pode fazer o que? Desligou a área de personalidade, desligou a área de emoção, desligou a área de visão, desligou a área de sensibilidade e de linguagem e manteve a área de movimento ativo. Isso é o sonângulo. Nesse exemplo que eu fiz, essa pessoa vai ter movimento, vai andar, mas não está acordada. O inverso, o outro quadro que vocês provavelmente já ouviram falar também. Está aqui as áreas, de atividade. e aí você dormiu, desligou o cipital, desligou a área aqui de sensibilidade de linguagem, desligou a área motora, desligou tudo. Perfeito, está dormindo legal. Foi lá e quer acordar. O que tem que acontecer? Ativar todas as áreas ao mesmo tempo. Pode ativar só o frontal, você toma consciência, mas ainda não ativou a área motora. Travou para mim, gente. Não sei se travou para vocês. Travou aqui também. Travou, travou. Travou também. Vou entrar em contato com ele aqui, pessoal. Me dê só um segundo. Talvez eu não tenha me percebido. Espera só um minutinho, porque a mensagem nem chegou para ele. Vou tentar fazer uma ligação, ele deve estar tentando reiniciar algo desse tipo. Vai ter tido uma queda de energia, não chegou nem a mensagem. Olá, pessoal. Acho que eu caí, não foi? Eu caí ou iniciou? Foi eu caí mesmo? Foi. Caiu, foi. Caiu. Desculpa, eu demorei a perceber. Vou retornar. Estava respondendo a pergunta relacionada... Relacionada a sonâmbulo. Não é isso? Sonâmbulo. Ouviram alguma coisa ou não ouviram nada? Nós estamos ouvindo, nós estamos ouvindo, sim. Fala aí, fala aí. Vocês estavam falando sobre ter despertado a parte motora. Ah, beleza. E deixar o resto dormindo, né? Pronto. Exato. Então, esse sonambulismo é isso. O cérebro não dormir de maneira uniforme. Então, tem gente que ativa a área motora, ativa a área de linguagem, ativa a área de fala, mas mantém o frontal desligado. Cristiano, nesse quadro aí, quando você ativa a motora, ativa a linguagem e ele não ativa a consciência, não sabe onde você está? Acontece, não sabe onde está. Se alguém te perguntar qualquer coisa, você responde. Então, vamos pegar um exemplo para ficar na memória. Digamos que no seu frontal... O que a gente tem aqui no nosso frontal? O julgamento. Então, se minha esposa perguntar, eu estou gorda? O meu cérebro já vai imediatamente ter a resposta, mas ela vai passar lá no frontal e ele vai falar assim, você não é doido de responder. Eu venho aqui no frontal, venho na área de fala e falo assim, dá nada, ixi, tá magrinha, pode engordar mais uns 10 quilos. Beleza? Então, a diferença é que não vai ter o filtro do frontal. Então, vai falar qualquer coisa. Ah, tá mentindo, tá falando a verdade? Não sei. Vai falar, mas não tem o filtro do frontal, não tem o bom senso no frontal, não tem o ligamento do frontal. Nessa situação, não existe um segundo elemento. A pessoa desperta, percebe que está desperta, que está acordada e também tem a consciência de estar tentando lembrar que dia é hoje, quem é e onde está. Porque a própria pessoa lembra exatamente de ter vivido isso. Aí, com pouco tempo, ela começa a perceber que está no quarto, que está em casa e que dia é hoje e começa a aterrar a consciência disso. Mas ela mesma lembra de estar buscando, acordou sem saber onde está, ainda assustado e agoniado. Isso. Por quê? Porque o cérebro não manteve uma atividade contínua. Ele fragmentou essa atividade. Como se desse um bootzinho. Não tem hora que o celular vai ligar, que ele meio que liga, trava, liga de novo. Quando ele dá um estímulo e dá outro na sequência, você vive o primeiro estímulo e fica... Vive o primeiro e vive o estímulo seguinte, milésimos de segundo, diferente. Parece que você fica naquela... Mas será que eu já vivi isso? Ou fica tentando ligar o cérebro de maneira ativa. A interpretação, isso teria algum problema ou é normal? Não, normal. Normal. É um bootzinho. É um Samsung dando uma apalhadinha. Independente da frequência. Independente, não. Se houver uma frequência maior ao ponto de ser incapacitante, incomodar, aí é interessante avaliar. Nós poderíamos avaliar por eletroencefalograma, por potencial evocado, para ver essa continuidade de estímulo. Para ver se está certo ou não. O pessoal chama de, funcionalmente, de desjavu. Entendeu? Sim, sim, conheço. Teve estímulo, parou. Teve estímulo, foi de novo. Tá? Você sou... Foi, fala aí. No caso, o mesmo você aplica também, Milena. Isso. E quem levantou a mão pode falar também, tá? Ah, desculpa. O Edilson levantou primeiro. Não, pode falar, Milena. Tranquilo. Pode falar. Não, é só pegando um gancho de Laurete, né? Hã? É só pegando um gancho, né, do Laurete, eu acredito. No caso, o mesmo acontece quando a pessoa, ela dorme, aparentemente dorme, mas continua com todas as atividades celebrais funcionando. Então, ela, na verdade, não dormiu, porque ela tá ali o tempo todo ativa, porém, parece estar dormindo. Então, às vezes, é muito comum a pessoa dormir e continuar com o pensamento acelerado, pensando nos problemas, pensando em tudo. Ou mesmo... E ela não consegue relaxar aí. Ou mesmo ficar ativa. Fica só parada. É o quê? Uma epilepsia parcial complexa. É uma epilepsia somente do lobo frontal. Então, dá aquela viajada e depois volta. Hã? O que que foi? Isso. O desequilíbrio alérgico. Tá? Fala aí. Qual o nome da esposa do Edilson mesmo? Desculpa. Bom dia, gente. O Edilson mesmo vai falar agora, né, esposa? Pode falar direto. Só duas observações, né? A primeira questão, voltando um pouquinho no conteúdo aí, aquela parte que você falou de você querer uma coisa, você se frustrar e ir registrando, né, esse ciclo. Ou então você querer uma coisa, buscar e não se frustrar e ter a resposta positiva. Eu estava pensando aqui na questão da criança, né? A gente tem um filho pequeno e a gente sempre discute aqui a importância, primeiro, das brincadeiras e de possibilitar a ele, que ele está fazendo três anos, tomar pequenas decisões. E nessas pequenas decisões ele vai sentindo, digamos assim, o sabor do sucesso e do insucesso. O desprazer. Enquanto a gente acredita que isso leva ao amadurecimento, né? Porque eu acho que o ser humano amadurece exatamente quanto mais tentativas e caminhos a gente conhecer entre a frustração e o sucesso, a gente vai se tornando mais forte. E outra questão também é sobre a hipnose, né? Como é que funciona a hipnose aí nesse ligamento e desligamento aí das áreas cerebrais? É isso. Então, com relação ao seu primeiro comentário, né, do jovem, então, um ponto fundamental para a criança é amor nessa fase aí, viu? Então, afeto, né, saber que é amado e ter afeto faz com que ele se torne um adulto seguro. Ah, essa faixa etária aí, criança quer só recompensa, viu? Então, vai fazer tudo para evitar o desprazer. Então, qualquer coisa, chora neuroquimicamente, né, não tem a recompensa, vai chorar, tá? Normal, vai deixando pequenininho tendo as decisões, mas aí ainda são, tem muito, o HD ainda está com poucos dados na memória, mas vai ter muita informação ainda, certo? Com relação à hipnose, tem o quê? Tem a... Seria um quadro extremo de concentração. Então, tem muita gente que tenta fazer ali, fala de hipnose, que seria em pensar no nada. Por que isso? Porque você se concentrando muito em algo onde você tente diminuir a possibilidade de ativação do lobo frontal, você consegue desligar essa parte de julgamento de bom senso. Então, neurofisiologicamente, isso tem que acontecer na hipnose. Você tirar essa atividade cortical, principalmente do frontal. Beleza aí? Então, alguns pensam, ah, descrevem, né, tentam através da meditação, ou de pensar no lugar confortável, pensar no branco, mundo tímido de voz, uma voz mais monótona, com a mesma frequência, porque esses estímulos de mesma frequência tendem a acomodar e facilitar a diminuição dessa atividade cerebral. Beleza aí? Estou descrevendo a parte neurofisiológica, certo? Nunca, nunca fiz, não. Tudo tranquilo? Fala aí, Marcia. Estou ouvindo bem baixinho, bem pouquinho. Ainda não estou ouvindo, não. Todos estão ouvindo ou sou eu? Não dá para ouvir, não. Está baixo. Ela está sem áudio, não aparece o áudio dela. Marcia, tenta aí de novo. Tem um alto-falante aí, ou escreve que eu leio. Pode falar, viu, Marcia? Eu vou ouvir não, tá? Ou escreve, vou seguindo aqui devagarinho. Pode ser? Pode. Quando a Marcia ou escreveu, ou fala aí, sinaliza aqui para mim. Podem falar tranquilo, certo? Sem pedir para normalmente o frontal. Tá, Marcia? Então, quando ela é hipnotizada, hoje nós temos aparelhos que conseguem captar a atividade cerebral. Seria uma ressonância funcional, uma ressonância por emissão de prótron. Vai desligar a porção frontal. Diminuir a atividade do frontal. Consequentemente, vai desligar essa capacidade de manter a atenção, de personalidade, de bom senso. Vai diminuir a atividade cortical, principalmente do álcool frontal. Isso já conseguimos avaliar. Tá? Então, quando se retira ali do frontal e você, né, que os hipnotizados, eles recebem, respondem a um determinado comando, você vê que ele responde ao comando sem um julgamento. Então, pois é. É que não tem essa capacidade de desligar a atividade cerebral. Então, quem tem, né, um pensamento muito grande, uma agitação maior, tem essa dificuldade de se hipnotizar. Uma outra possibilidade seria a atividade cerebral mais aumentada mesmo pelo tronco encefárico. Então, aqui, do tronco encefárico, ativa todo o cérebro. Então, para você desligar o frontal, você precisa diminuir essa atividade na formação reticular. É, licença, Cristiano. Eu sou hipnoterapeuta, né? Eu estou vendo algumas questões aí relacionadas à hipnose. Quem nunca são hipnotizadas? A gente parte do princípio que todas as pessoas são hipnotizáveis, né? Então, todos podem ser hipnotizados. Na verdade, durante o dia, somos hipnotizados várias vezes, né? Então, é só pensar quando a gente está tão preso a um programa de televisão que chega a chorar com o filme, mesmo sabendo conscientemente que ali são personagens, que são pessoas que estão desempenhando um papel. E, mesmo assim, a gente fica tão preso àquele filme, ao ponto de chorar ou ter medo, filme de terror e tal. Então, partindo disso... A concentração, né? A pessoa acha que é desligar, não. É se concentrar em algo intensamente, né? Também é considerado hipnotizado. Exatamente, é como se a ideia de hipnotizado é você perder toda a consciência e fazer tudo aquilo que comanda. Não é o real, essa é uma visão errada da hipnose. Então, assim, para ser hipnotizado, desde que a pessoa se coloque na disponibilidade de eu quero, eu preciso, eu vou melhorar nisso, a hipnose acontece com muita tranquilidade. E aí, a explicação sua, realmente, se uma pessoa é hiperativa, né? Ela tem TDAH, ela vai ser mais difícil fazer esse acesso do desligamento para que haja a hipnose. Mas aí é só para lembrar que todos são hipnotizáveis, sim. Então, dependendo da disponibilidade do hipnoterapeuta, aos poucos, não é em uma sessão. Eu cheguei na rua ali em São Paulo, como a gente vê acontecendo muito ali na Avenida Paulista, dia de domingo, né? Pronto, dormiu, 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 mas não é bem assim o processo que acontece. Isso é até uma forma que foi criando um conceito errado sobre a situação. Lembrando que para ser hipnotizado, você tem que estar 100% entregue à questão. Se você tem a menor dúvida, não vai acontecer. E a culpa não vai ser do hipnoterapeuta, e sim, não tem culpa, digamos assim, mas a pessoa não conseguiu entrar completamente no processo, né? Então, mas não é a sua aula agora, desculpa, foi só porque... Ah, que bom, ótimo. E o que acontece? Isso que você está descrevendo é essa região aqui. Então, quando ele fala, tem lá os psicotrópicos, eles agem nessa região. Então, eles tornam a pessoa, digamos, hipnotizável, por exemplo, a medicação faz isso. Mas aonde que ela está agindo? Está agindo nessa área que a gente chama de formação reticular ativadora, né? O sistema ativador ascendente. Que aí, se você desativa aqui um pouquinho, você vai deixar essa pessoa mais tranquila e querendo receber essa modulação. Então, se a pessoa hesita, se ela tem medo, se ela não sabe o que vai falar, se ela está estressada, se ela não quer... Qualquer situação dessa aumenta a atividade cerebral. E com isso, você não consegue desligar. Pensem no sono. Se você está pensando em alguma coisa e não consegue dormir, ninguém vai fazer você dormir, até que você resolva o seu problema ou o seu pensamento. A mesma coisa para ter essa possibilidade de ser hipnotizado. Certo? Beleza aí? E aí, o controle está na formação reticular do tronco encefálico. Um outro ponto, ainda com relação à dor ou todos os padrões, de sensação, de sentir, de ver, é que a informação precisa chegar a essa parte mais externa do cérebro, como eu falei, o córtex cerebral. E nós temos aqui o intermediário, que é o tálamo, para ver se deixa ou não chegar no córtex cerebral. Então, algumas informações que nós estamos vendo, escutando, elas nem chegam no córtex cerebral, nem tomam consciência. Então, dos vários estímulos que recebemos no dia, nem tudo chega no córtex cerebral. Então, para que a informação chegue, essa parte mais externa, que está relacionada à nossa... à nossa parte consciente. Essa parte que eu estou corando de amarelo. O que nós temos aí no córtex cerebral, na parte mais externa do nosso cérebro? Os corpos de neurônio. O que torna a gente consciente. O que é o subconsciente? É o que está abaixo disso. Então, esses núcleos aqui, que eu estou corando aqui, vou corar de laranja. Todas essas áreas são subconscientes. Então, essas áreas, esses três que eu corei aqui, controlam o nosso movimento automático. Aqui, é uma área que faz uma seleção do que vai chegar no córtex cerebral. Então, o que vai ser consciente ou não. Então, nós precisamos dessa informação. Então, o nosso cérebro, ele precisa ter 100 milhões de neurônios, precisa se ligar e ele precisa ter a capacidade de realizar a neuroplasticidade, que foi a pergunta até inicial que foi feita. Então, como que a gente pode mudar essa rede neural, mudar o conceito? Então, o que é a neuroplasticidade? É a capacidade que qualquer sistema nervoso normal ou patológico tem de se adaptar a estímulos. Então, a capacidade de responder a estímulos do ambiente. Então, estímulos relacionados a uma atividade ou mesmo a um padrão de personalidade, a um fato, a um desempenho motor, a vai aprender a andar de bicicleta, vai pular de um pé só. Tudo isso aí depende dessa neuroplasticidade. E essa religação também tem a ver com tratamento. Então, o que você vai fazer de intervenção? O que você quer fazer de intervenção, você vai desfazer ou fazer uma rede neural. É isso que você quer desencadear aí no cérebro das pessoas que vocês vão acompanhar. Então, o grande objetivo é essa adaptação do sistema nervoso. Criar essa nova rede neural. Então, esquecer alguma coisa. Esquecer porque não precisava lembrar. Lógico, em condições normais. Mas, muita coisa que a gente vai esquecendo é porque você não precisa lembrar mesmo. Tá? Então, essa neuroplasticidade que vai acontecer no normal que tem que acontecer que na pessoa com autismo ele tem menor neuroplasticidade. Por isso, o desenvolvimento tem uma capacidade menor. Ele tem menor quantidade supostamente de neurônios chamados neurônios espelhos. e, por isso, ele tende a não reorganizar muito fácil o cérebro. Tá? Tudo em paz? Uma pergunta. Vocês querem algum intervalo? Alguma coisa? Se quiserem, pode ser um intervalo de 10 minutos para, não sei, levantar. Querem? não sei se tem horário estimulado. Pode ser às 10, né? Hã? Às 10, né? Depois. Pronto. Beleza. Não, tranquilo. Beleza. Só estou perguntando para saber mesmo. Aí me avisa. Então, a neuroplasticidade ela pode acontecer de algumas formas. Aqui é separado didaticamente porque, ah, vamos olhar para ver o que acontece. Hoje, até a gente já consegue observar algumas dessas na microscopia. Mas o que antigamente a gente só acreditava mesmo. Então, plasticidade axônica, qual é a característica dela? O axônio ele cresce. Então, o nosso cérebro adulto já desenvolvido o cérebro vai mudando fisicamente à medida que a gente tem estímulo. Então, todo mundo começou hoje o sábado com o cérebro e nós vamos acabar com o outro. Por quê? Porque a gente está fazendo rede neural todos nós. Ah, mas eu não achava que tinha sistema nervoso tinha 100 bilhões de neurônio. Olha, tem. Pronto. Desfez uma ligação não tem 100 bilhões de neurônios e fez outra ligação falando tem 100 bilhões de neurônios. Então, um axônio ele pode crescer no cérebro e fazer novas sinapses. Por isso, plasticidade sinapses. Então, se a gente observar na microscopia isso é visível. Então, o axônio está aqui, o corpo do neurônio está aqui ele tem um axônio aqui, e já estava ligado a esse neurônio. Tem outros neurônios aqui que estão de bobeira no cérebro cérebro novinho sem fazer muita coisa. À medida que houve uma estimulação desse neurônio que passou a estimulação para esse ele pode fazer um brotamento colateral e se ligar a esse neurônio fazer um estímulo também. Então, ele tem um brotamento e tem uma nova sinapses. Outra coisa que também pode acontecer ele tem pode ter grande quantidade de dendritos aqui ou em cima. Então, digamos que esses neurônios esse neurônio estava ligado a três outros neurônios aqui em cima. que esse é muito comum até em criancinha. Então, fez o estímulo ele vem aqui e estimula esses neurônios também. Estimulou esse estimulou esse mas o terceiro foi estimulado mas ele não cumpriu completamente o papel de modulação. Então, no nosso exemplo gerou um estímulo um potencial de ação nesse neurônio. Pronto. Esse aqui foi ativado ele vem e estimula esse daqui para algum desempenho funcional. Beleza. Mas ele também estimulou esse neurônio e ele está ligado a esses três outros. Esse deu sequência à informação esse outro também e o terceiro não foi capaz da sequência correta à informação. Ele não conduziu direito. Então, o que seria uma plasticidade dendrítica? essa ligação aqui foi desfeita. Então, esse neurônio aí que não estava desempenhando o papel funcional dele, a ligação que estava aqui foi desfeita. professor, isso também se explicaria a poda neural? Exatamente essa definição. Perfeito. Então, o que é a poda neural? É isso. Perfeito. Exatamente essa a definição. Então, o que é a poda neural? Temos aqui cinco neurônios. Isso acontece com as criancinhas. Ó, cinco neurônios relacionados à visão. então, esse primeiro é capaz de conduzir bem em profundidade, esse aqui não conduz muito bem nada, esse aqui vê mais ou menos embaçado, esse aqui vê nitidamente e esse aqui não faz nada. Como que esse menino vai enxergar ali? Por isso, nasce com um grande regime neural. Mas ele vai enxergar o que? À medida que esse aqui não está servindo, pronto, vamos tirar esse. esse aqui já não participa desse circuito. Esse aqui não faz nada? Vamos tirar esse para não gastar energia à toa. Então, esse aqui também não participa do circuito. Exatamente poda neural. Por isso, já viram crianças estrábicas? Né? A criancinha ali que é vesga, que coloca um tampão no olho. Sabe por que ela faz isso? Porque se ela tem esse estrabismo e ela tende a fechar um olho, principalmente ali na fase da infância, ela não deixa acontecer a poda neural e este olho que fica mais tempo fechado não vai enxergar direito e não adianta usar óculos. Vai ser por uma alteração neuronal. Tranquilo aí? Coerente? eu estou descrevendo as etapas normais, certo? Para que a gente entenda o que é patológico, aonde está sendo patológico, tá bom? Nós vamos chegar lá, tá? Está indo tranquilo aí? Tudo em paz? Certinho. Ótimo. Plasticidade somática, então, é o corpo. O que é isso? Algumas áreas que óbvio, algumas áreas do nosso cérebro tem o quê? Tem várias camadas de neurônio. A verdade é que o nosso córtex cerebral tem seis camadas de corpo de neurônio. Tá? Imagina, seis camadas com cem bilhões de neurônio. É muito neurônio. Então, o que é uma plasticidade somática? É que ele pode até resonar essa camada por algum motivo, mas ele tem outra camada de neurônio. Pronto, que vai fazer a função. Então, um dano cortical é mais fácil de ser revertido do que uma lesão do axônio aqui embaixo. Porque nós temos vários corpos de neurônio que vão fazer essa função. Ou, uma plasticidade funcional. O que seria isso? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Tinha esses três neurônios, esses dois neurônios aqui, ó, né? Esse daqui e esse daqui. Houve uma lesão nesse de cá. O outro pode fazer o que? Ele pode compensar liberando muito mais neurotransmissor. Por isso, o funcional. Ele aumenta a função dele. e também é compensatório. Então, quando, né, alguém, acho que foi Neifa, quando fez um comentário com relação ao que a gente pode fazer para aumentar a serotonina, então, a resposta maior é neuroplasticidade, a motivação não é uma grande ajuda. Então, a motivação. Então, eu, né, vou dar aula de neuro, escuto vários aulas, professor, estou com um problema, eu tenho um déficit de memória. Pergunto onde ele mora, pergunto o que ele fez ontem, como eu lembro de tudo, ele não tem déficit de memória, ele tem déficit de vontade. Então, a motivação que está diminuída. Então, até hoje, a gente vê muita gente falando que, ah, o Covid deu alteração de memória. acontece, mas ninguém ainda voltou às condições normais antes do Covid. Então, isso não quer dizer que a pessoa tenha uma alteração de memória, definitivamente. Precisa voltar nas condições anteriores ao Covid para ver se isso está acontecendo mesmo ou não. Então, o que vai influenciar nessa neuroplasticidade? Um ambiente, então, o pessoal de psicologia usa muito lá o que é ver a influência do ambiente no comportamento, situações constantes ou marcantes, que está diretamente ligada à neuroplasticidade, então, algo extremamente marcante, isso aí vai ficar na memória. Então, nunca mais a gente vai espirrar como a gente espirrava antigamente, no meio de todo mundo tranquilo, ninguém vai fazer isso mais não. Então, o espírito vai olhar todo mundo na sua direção. É variável com relação à idade, então, quanto mais jovem, maior a neuroplasticidade. você tinha dito do filho de três anos, nossa, pequenininho é lindo, aprende tudo rapidão. E aprende como? Vendo. não tem aquela frase mais errada que existe, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Meu Deus, nunca leu uma página de neurociência para fazer um comentário desse, não tem como não. O que você fizer, o pequeno vai copiar. O que você repetir, vai ficar salvo e vai fazer sem pensar, que é o automático. Então, ah, é o certo? Não, é o que você repete. Então, tenta repetir o certo. Beleza? Por isso, os treinamentos são repetitivos para que fique ali salvo na memória. Tá? Então, as formas que nós temos de neuroplasticidade estão relacionadas ao quê? A esse, essa reorganização cerebral que pode acontecer vai ser de várias formas. Eu enumerei lá. Sinábis, que é dendrítica, funcional, axônica. E isso vai gerar qual repercussão? A principal repercussão é a formação de novos circuitos. Tá? Então, esses novos circuitos vão reorganizar alguma função. Então, se eles estiverem relacionados ao aprendizado, a memória, a comportamento, vai gerar, salvar alguma informação, vai criar uma nova memória de movimento, vai criar um novo padrão de comportamento, assim como um dano também pode alterar o circuito. Então, houve um dano no lobo frontal, mudou o comportamento. Ah, vai voltar ao normal? Não, não vai. Por que não vai? Ó, aprendeu no frontal lá. Ah, eu quero pegar o estojo do meu colega que eu achei bonito. Eu peguei o estojo do meu colega, ó, sinapse, cheguei em casa, minha mãe me botou de castigo e eu devolvi no outro dia para um menino na escola. Ô, vergonha desgramada. Pronto, salvou. E aí, você vai roubar? Não, quando você quiser pegar alguma coisa de alguém, você vai lembrar disso e não vai fazer. Pronto, beleza. Mas o que pode acontecer é a pessoa ter um trauma craniano e lesionar isso aqui, Pronto, lesou essa parte do frontal. Vamos ver o que aconteceu agora no pensamento dele. Quis pegar lá, vamos pegar o mesmo exemplo aí do estojo do colega ou da bicicleta, quer pegar o estojo do colega, ah, eu vou pegar, pronto, pegou. E aí, o que aconteceu? Teve aqui, a mãe brigou e mandou devolver? Não. Ele agora faz uma nova sinapse com outro neurônio para um botamento colateral. Nossa, que legal, foi tão fácil. Por que eu não pensei nisso antes? Pronto, lindo. Criou uma nova linha de pensamento porque esses outros neurônios não existem mais. Aí a família, eu falo que eu já recebi paciente, não com essa história, mas a família levou um paciente para o atendimento com alteração psicológica importante, alteração comportamental, falta de iniciativa, mudança de personalidade severa para que fizesse fisioterapia. Na minha avaliação, ele não tinha nenhuma alteração motora, não tinha indicação de fisioterapia. Aí a família falou, não, mas a gente quer, eu lembro meu irmão falando, eu quero meu irmão de volta, ele não é meu irmão. Não tem como, porque o que ele vivenciou na infância, que geram traços na infância, ao longo da vida, até o dia que ele caiu de bicicleta, com 40 e poucos anos, o que ele vivenciou está salvo com o neurônio interligado. Não tem como agora você retomar a personalidade dele, porque não tem? Porque agora o cérebro dele está assim, não tem como ele reviver tudo que ele perdeu ali naquela área que ele tinha do cérebro. beleza? Beleza? Então, esses circuitos, eles também são limitados pela existência de neurônio. Tá certo? Então, algumas lesões podem gerar essas seguidas importantes. E a mudança de personalidade mesmo. O pessoal fala, vira o oposto, não tem isso, que era bonzinho fica ruim, era ruim ficar bom, não. Era legal, fica mais legal ainda, é imprevisível, tá? Para que vocês não tenham, dá um TCE em alguém em casa para mudar comportamento, não, não é assim não, viu? Não muda para coisa boa não, é imprevisível. Cristiano, deixa eu te fazer uma pergunta com relação à repetição. Você, a gente falou sobre a questão da repetição em uma fase da vida, o exemplo do filho dos colegas aqui com 3 anos, na vida adulta, após os 20 anos, em que essa mudança... Nós com 20 e poucos. Eu dobro e boto mais alguma coisa, vamos lá. Feliz da vida, viu? Tentando aqui chegar e provar o contrário que na velhice a gente não faz alguma coisa. Faz tudo? Tudo, eu sei, eu estou brincando contigo. Na vida adulta, o que acontece na... eu entendo que essa repetição, 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 na vida adulta, como é que funciona o nosso cérebro quando aos 24, 25 anos você muda radicalmente esse estilo de vida, o que você pensa, vamos falar, os teus valores. Sem uma queda, sabe? Simplesmente sem ter nenhum dano físico. É uma nova repetição, aquilo... eu sei que tem muito a ver com o comportamento, tem muito a ver com... Mas falando da mente humana, do cérebro humano, tem algo que a gente possa entender? Você me entendeu? Talvez. Não sei se entendi perfeitamente. Deixa eu ver, então... Você está falando uma mudança repentina de padrão, não é? Isso. Então, vamos botar um outro aspecto aqui que eu não ia nem... Não faz parte da nossa linha, mas vamos acrescentar um dado. Para toda essa formação cerebral e para que essa neuroplasticidade aconteça, nós temos fatores genéticos importantes associados a ela. E esses fatores genéticos, eles podem fazer com que haja um período de maior vulnerabilidade a essa mudança de origem genética. Então, vamos pegar aí, pegar um quadro extremo para a gente entender um quadro normal, tá? Na esquizofrenia existe uma alteração, principalmente no tálamo e no lobo frontal, onde existe essa alteração nessa formação de rede neural e gradativamente vai tendo atrofia do cérebro. E essa alteração no funcionamento gera essa mudança comportamental, mas por que que ela gera essa mudança comportamental, muitas vezes repetida, né, e imprevisível? imprevisível de origem genética. Então, 15% dos pacientes, né, não, dos pacientes que têm esquizofrenia, eles herdaram. 15%, tem predisposição genética de 15% de passar por herdeiro. Então, uma mudança, às vezes, isso é um caso extremo, tô falando de esquizofrenia, uma mudança comportamental também pode ter relação com isso. O próprio amadurecimento. Quer ver um exemplo? A gente consegue imaginar perfeitamente um barco que voa, um carro que anda embaixo d'água, porque a gente conhece o carro e conhece o submarino, a gente conhece um avião e conhece um barco. Então, a gente consegue fazer essas relações, essa rede neural, porque o nosso pensamento é associativo. Então, às vezes, os vários pensamentos que se tem associando uma coisa na outra, tem muita coisa que a gente escuta na infância, que vai entender na fase adulta. Verdade. E aí, por isso, a pessoa pode ter essa mudança repentina para a gente que está observando, mas para ela isso foi pensado. Então, parece uma decisão, ah, não foi a decisão agora, imediata, não foi. Ela, às vezes, está pensando naquilo há oito anos, há cinco anos. Então, lembro de uma frase que eu ouvi quando era pequeno, que uma tia minha passou mal e teve lá um negócio que caiu no chão e ficou tudo fora do lugar. Na minha cabeça, saiu o globo ocular, desmantilou a pessoa. Depois que eu entendi, ao estudar o cérebro, o que era tudo fora do lugar, era um padrão flexor, uma hemiplegia, uma deformidade, uma convulsão, isso que foi o relato de tudo fora do lugar. Mas eu fui entender isso dez anos depois de ter escutado. Então, às vezes, essas mudanças que acontecem aparentemente e repentinamente, tá? Elas foram o quê? Um circuito que foi gradativamente corrigido. É, fantástico. Tá? Só que a gente percebeu subitamente, mas a pessoa já pensa naquilo há oito ou dez anos. Tá? Uhum. E nós conseguimos influenciar. Tá? Então, temos padrões genéticos, bases genéticas do comportamento e bases biológicas do comportamento. Deixa eu até falar uma coisa. Eu criei um canal do YouTube, tá? Sim. Para facilitar a vida dos alunos da faculdade e depois, caso, eu vou passar para vocês que tem essa base biológica do comportamento, base psicológica do comportamento, tem neurociência de maneira geral, tem um playlist lá de neurociência de base do comportamento que talvez possa dar uma luz para vocês também, dar uma clareada. Tá? Bacana. É, hein? Deixa eu... Depois, me lembra, no intervalo, depois do intervalo, já... Eu vou deixar anotado aqui. É, e aí eu passo para vocês o link, que aí tem lá também para vocês se distrairem. e isso tudo fisicamente é circuito. Funcionalmente é o quê? Mudou um ponto de vista, é a percepção que está diferente, a atenção que está maior ou não. Ah, já passo. Beleza? Tá? Então, é interessante. Então, se a gente conseguir perceber além do relato, tá? Essa... Além do relato, essa... Informa... Essa postura, você sabe se tem aceitação ou não, se está mudando ou não. Então, um exemplo, principalmente na psicanálise, que eu percebo, não é a minha formação, mas eu gosto muito de estudar o cérebro, o comportamento, o sistema nervoso. então, muitas vezes, eu já fui conversar com algum aluno, eles vieram conversar comigo, de pacientes, que você vê, quando vai falar que o olho enche de água ali, você tem que mudar essa linha, isso, Neuro Lab, isso, Cristiano Oliveira, Neuro Lab, isso mesmo. Tem aula de um monte de outras coisas, de neuroimagem, de eletrofototerapia, de fisioterapia neurofuncional, tem um monte de coisa aí que eu leciono, mas tem a parte de psicologia, de comportamento, que eu acho que é legal. Legal assim, eu acho bom, eu gosto. Então, como eu estava falando, começou a conversar, e a pessoa lá que meijou, teve uma postura meio diferente, ela ainda não está preparada para conversar sobre aquilo. Então, nós percebemos isso em todos os ambientes, tá? Então, de paciente grave, de pessoas que não têm nada, então, tentem perceber também a parte de resposta motora. Então, o sofrimento da gente e outro agora, é o que? Todo mundo de máster, você não sabe se a aceitação do que está acontecendo. Eu, igual aqui, estou dando aula para, às vezes, um M, um C, e tal, uma foto, uma imagem, você não sabe também o que está acontecendo. Então, isso tudo, também agora, está agravando condições o que? De ansiedade na população geral. Por quê? Porque a maioria está viciada na recompensa neuroquímica da aceitação. e aí, aonde o pessoal está buscando agora? Online. Por isso, o pessoal está mais online, está lá, são, como é que, como é que eu posso definir de maneira politicamente correta? Deixa eu ver. são os excelentes profissionais autodeclarados. Talvez assim, seja mais. Na minha faculdade, quem era o bom demais? Era o que a gente via que era bom mesmo, há 20 anos atrás, há 23 anos atrás, na faculdade. Hoje, eu tenho um aluno que acabou de formar ontem, que me convida para a empresa dele, para eu dar um curso para ele, que a empresa dele é top. e não era nem esse aluno não todo. Mas na minha cabeça é meio incoerente um pouquinho. Não estou julgando, tá, eu estou mostrando a percepção do cérebro que nós podemos fazer. Eu até hoje, não acho que eu seja bom do jeito que as pessoas acham. Eu acho que as pessoas acham muito mais do que eu. não vejo nada demais. Então, por quê? Porque na minha formação, enquanto pessoa, isso nunca definiu, me definiu, nem definiu ninguém. Então, isso está na rede neural. Beleza? Então, cria uma nova árvore dendrítica, também pode acontecer. Número de células no cérebro, também. Por quê? Nós criamos neurônios no nosso cérebro hoje? Sim, na área de memória recente. Nós criamos novos neurônios. Tá? Então, à medida que a gente criou a memória, não que a gente crie nova rede, ia ser lindo se a gente criasse novo neurônio a partir de nova memória. Não. Mas, a atividade aeróbica e o uso do cérebro para a memorização de alguma atividade faz com que a gente aumente a quantidade de neurônio. o que eu falei lá, a praticidade funcional. Tá? Então, essa praticidade axônica, né, é axônica e sináptica, tá? Ela vai acontecer o tempo inteiro em função do ambiente. Só que nós temos períodos críticos, que foi o que você me perguntou. Ó. Mas, por que teve uma mudança repentina? Não é uma mudança repentina. É aquele período que favorece a mudança de comportamento. vamos pegar aí, o menino adolescente, ele é menino para algumas coisas, para a obrigação, desculpa, ele é adulto para a obrigação, mas é menino para ir para a rua. Não é assim? É. Então, isso é uma confusão na cabeça dele. e ainda junto a hoje, hoje está pior ainda, porque ainda hoje não é só um pensamento. Não, hoje a internet está aí para emitir opinião de tudo, para todo mundo, a qualquer momento, de vários não especialistas. Imagina. e aí, o que a gente passava vergonha lá, antigamente, há, sei lá, 30 anos atrás, a vergonha que eu passei há 30 anos atrás ficou lá, gente. O pequenininho que passou uma vergonha hoje, ou o pequeno, ou o jovem, qualquer um, e botou na internet, acabou. Tem lá um milhão de pessoas fazendo comentário. e aí a pessoa fala, mas suicidou por quê? Porque você não suporta o julgamento de um, de dois, de três amigos, antigamente. Imagina agora de um milhão. Beleza? Então, temos períodos de maior vulnerabilidade. Ou, vamos melhorar a frase, períodos mais sensíveis a mudança, que a gente chama de período crítico. Igual, né, aprender uma língua. O ideal é até 12 anos. Ah, vou eu aprender outra língua. Meu Deus, é quase um parto. Aprende? Aprende, sofrendo, repetindo, arrumando uma motivação enorme para aprender isso. Tá? Então, o que seria o axônico? Ó, temos axônico que vão fazer tudo. Aumenta a rede neural e aumenta a si mesmo, cria? Sim. Gente, é legal isso aqui porque é uma foto, né, de um desenho estimado aí, de pesquisas muito antigas que hoje a gente vê isso acontecer. Muito legal. Então, aqui, ó, é o corpo do neurônio e aqui os axônios se ligando para formar a rede neural. Então, quando eu desenhei lá e falei, ah, quis pegar alguma coisa do colega. Pronto, viu lá, a borrachinha do colega, pegou, pronto, fez a ligação. ficou feliz, levou para casa. A mãe viu, brigou e mandou devolver. Muito bom. É isso aí, ó, é visível. Isso, funcionalmente, é visível. Um brotamento colateral. Olha o axônio crescendo aqui para se ligar o outro neurônio. Tem que pensar, mas não é possível. tem esse brotamento, assim como, desculpa, eu não lembro o nome, não vi, assim como tem a poda dendrite. Então, o neurônio está aqui, ó, com vários dendritos e ele pode ter lá a poda. Os neurônios que não vão utilizar, poda esse, poda esse, poda esse aqui. Então, ele vai fazendo essa reorganização desses dendritos. Para fazer o quê? Uma seleção dos melhores axônios. Então, isso aí é um padrão normal. Tá? Um outro exemplo que eu dei, a parte funcional. Então, lesionou esse neurônio aqui que ia controlar o movimento da perna. Teve um AVC e perdeu essa função. Esse que está aqui do lado que controlou, a coxa pode agora fazer uma nova ligação aqui e começar a controlar também a musculatura da perna. Isso aí é neuroplasticidade, só que aí é a partir de um dano. Um exemplo que eu dei. Então, a neuroplasticidade vai acontecer o tempo inteiro. A gente está fazendo várias ligações agora. Está olhando até aí, olha que coisa interessante. quem sabe xadrez vai estar analisando se está jogando bem ou não, a gente olha o sistema nervoso, cada um olha uma coisa. Então, aí a percepção é outro fator. Você olha o que te chama atenção. Então, nós vamos ter várias formas de ter essa neuroplasticidade. atividade. Então, essa circuitos que estavam inativos existentes, agora eles passam a ter atividade. Ótimo, mais fácil ainda. Sinapse usada uma única vez como transitória, à medida que você repete, ela fica sedimentada. É um mecanismo de aprender da escola. Passa atividade, cria uma conexão. passa o dever para casa, usa ela de novo. No outro dia, corrige a atividade, beleza. E depois, corrige na sala, chama um, tudo isso aí para reutilizar o circuito para que ele fique de maneira de longo prazo. Brotamentos colaterais, aí tanto de aula lesada ou área inativa ou mesmo normal, sem recrutamento, tá? e na realidade o que que vai acontecer? Como aqui eu botei o quadro, a combinação de tudo isso. Então, eu estou didaticamente separando, mas a verdade é que isso aí acontece ao mesmo tempo. Então, se a gente olhar, olha aqui, achei isso uma coisa maravilhosa. Então, neurônios aí sendo observado em nanotecnologia, certo? Olha aqui. com sete horas, tá? Provavelmente aí de vida, normalmente essa área é a área do hipocampo, né? Normalmente do cérebro, do ratinho que é o voluntário, coitadinho. Então, nano live. O que que é isso? A nanotecnologia fez com que se conseguisse ter essa microscopia capaz de filmar esse neurônio em atividade. Olha o que acontece. Então, vamos enumerar aqui, ó. Tem aí uns quatro corpos de neurônio. Vocês estão vendo o meu mouse? A seta aqui? Mouse, seta, movimenta? Não. Ah, tô, tô sim. Do lado esquerdo. Isso. Do lado esquerdo. Então, aqui. Do meio pra baixo. Beleza, ó. Um corpo de neurônio aqui, outro corpo aqui, outro corpo aqui, outro aqui, e aqui os acções. Olha o que vai acontecer. Ele vai aumentando a rede neural. Tá aparecendo o vídeo pra vocês? Sim. Tá sim. Olha aí, que lindo. Isso aí eu aprendi. Então, quando você falou, né, da gente com mais de 20 anos, o que a gente tem? Que a gente compara qual o cérebro mais eficiente? O de um jovem de 18 ou o nosso que já passou de 40, 50? 18. Não é nada. É o nosso. Em perfeito estado. É? o nosso. É, sabe por quê? No caso do HD, que tá alimentado, que tá construído. É, nós temos a percepção. Olha aqui a rede neural formada, olha que lindo aqui. Você tem opinião, você já vivenciou sobre tudo. Só aqui no Brasil que o idoso é velho. Em qualquer outro idoso do mundo, assim não sei, é sábio, é mestre. Aqui é velho. Ah, tá. Tá errado. Tá errado. Eu já nem falo muito mais a minha idade pro pessoal não pensar que eu estou mentindo. Aí eu fico quietinha, deixa eu pensar o que tiver porque a cabeça tá funcionando, o corpo tá funcionando, aí eu falo, não é possível, você tá mentindo. Muito obrigada por essa questão porque às vezes a gente fica até em dúvida, né? Eu tenho 5.5, né? Eu tenho 55 anos de idade. Tá nova, tá na garantia ainda. Tô na garantia também, acho. Tô na garantia. E assim, cada vez mais eu me sofrendo com aquilo que eu faço e olha que, sabe, eu sempre tive uma vida muito ativa, continuo trabalhando, acho que vou morrer trabalhando, mas eu tinha realmente, assim, foi muito bom essa sua colocação. Eu sempre pensei dessa forma. Gente, é melhorado, agora, claro, a partir de um determinado momento e aí eu queria te ouvir. Realmente, é verdade, eu vi isso numa aula. É verdade. É, deixa eu te perguntar uma coisa. É verdade que a partir de um determinado momento, essa informação na época, eu não pesquisei, foi a partir dos 25. Quem não aprende, quem não tem o hábito de aprender, tem um momento na vida que se você tiver esse hábito, você realmente para de aprender. a informação que eu li foi, é como se fechasse. Não, não tem não. Não tem não. Não. Tá? Então, o que que acontece? A melhor fase de criar rede neural é quanto mais jovem. Então, qual é o papel da escola e de vivenciar várias experiências? Você pode ver hoje que o pessoal de pedagogia usa muito a frase oportunizar. Certo? Qual é o objetivo de oportunizar? Criar rede neural. Nada mais do que isso. Quanto mais informação de rede neural você vai criar, maior a facilidade de você pegar uma memória já feita, uma rede neural já feita e agregar a ela um novo conceito. Por isso, é mais fácil aprender quem já estudou, quem já aprendeu. Você oportuniza a pessoa várias experiências, porque agora ela consegue rapidamente acessar uma rede neural sobre aquele determinado assunto. Então, é mais fácil para ela aprender. Só que ela pode fazer isso a qualquer momento. A grande diferença é que quando vai fazer isso com 70 anos aprender a ler, ela já tem outras, outros dados guardados, outros julgamentos, tem o lobo frontal muito ativo, tem ali os traços, ah, mas já era para ter feito isso em outra idade, ah, eu já estou mais velho, tem outros aspectos. Segunda informação relevante ainda quanto a isso, a partir de 30 anos nós vamos perdendo o neurônio. Então, se a gente pegar tamanho de cérebro e quantidade de neurônio, o jovem tem muito mais do que a gente. Então, o jovem tem 1,3 kg de neurônio, nós que passamos de 30 anos já estamos perdendo o neurônio. Então, uma pessoa de 80 anos tem um cérebro com 900 gramas. Ah, mas faz, tem menos capacidade para o jovem? Não, mas ele depende muito mais de uma rede neural maior para que seja eficiente. O jovem tem muito neurônio, mas não tem informação. Mas, o jovem tem muita informação, muitos neurônios interligados, mas tem menos neurônio. Então, tem uma lentidão de movimento, o caso não faça muito movimento, mas, funcionalmente, somos muito eficientes. Beleza aí? Perfeita. 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 Obrigada. Obrigada, Luciana. Nada. Tá? Então, o que você quer fazer? Perfeita a informação. No meu negócio, no meu trabalho, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com reprogramação mental, eu trabalho com mudança de comportamento e essa informação é fantástica. Eu sempre observei isso muito na prática, nessa questão de você ter muita vontade. Ontem mesmo, eu vivi isso com duas jovens que trabalham no digital, com Instagram, e eu, como eu tenho uma experiência nisso, eu fui ajudando, aí eu vi, o desejo, a vontade, o quero, eu faço, a velocidade e a falta de conhecimento. Eu digo, então, vamos lá, duas gerações aqui, vai ficar perfeito. É assim mesmo. Então, a gente não tem tanta, não somos nativos digitais, a gente está tentando, um menino que já nasce fazendo isso, para ele é normal. Normal, é. Bacana. Para a gente, a gente tem que pensar, teve de criar a rede neural, conectou a internet de escada, sofreu depois de ir à noite para usar um pulso, para achar um artigo, é desse jeito. Os meninos não sabem o que é isso, não. Ah, tem dois fios aqui, a internet parou, quando eu olho, parou, está com 90 mega, foi parou aonde, menino? Você está louco? Não, está muito lento, falei, lento. para tocar uma de escada aqui, para ele ver o que é lento e mudar a percepção. Exatamente. Engraçado demais. Isso é o quê? É a rede neural, então, olha no início, que legal. Então, não tinha nada, vai aí, um julgamento, outro, aprende a andar, aí vai, olha o axônio crescendo. Isso aí, se você olhar, olha o tempo aqui, 38 horas de um ratinho que acabou de nascer. Ratinho eficiente, nasce e já anda, a gente leva um ano para andar, o meu do que, a gente é meio lento. Então, olha o tanto de informação, aqui, 45 horas, 50 horas, informação do ambiente, está frio, está quente, está com fome, cadê a mamãe, tem um menino puxando aqui para mamar, no peito da mamãe, no meu lugar, olha aí, 100 horas, olha a rede neural, o nosso cérebro está sendo, a gente está fazendo um montão de rede neural. Outro exemplo aqui, está crescendo o axônio, está mais devagar, esse aqui, faz uma rede neural, está fazendo brotamento colateral, hoje a gente afirma que isso acontece, antigamente a gente é, acontece, hoje a gente está tendo, não é uma suposição mais, e isso passou a ser estudado melhor com o cérebro do Einstein, então o cérebro do Albert Einstein está espalhado pelo mundo, fatiado, e foi todo utilizado para estudar, então o cérebro dele anatomicamente é diferente, está? Está jovem velho, Márcia colocou aqui, isso, o tempo vai passando, a gente não percebe isso, o tempo só melhora, é bom demais. Tudo tranquilo? Então, alguém tinha me perguntado antes, eu estava prevendo as perguntas de vocês, quando a gente tenta fazer uma terapia em alguém, é isso aqui que você quer fazer, quando tem uma dificuldade de aprender, é isso aqui que não está acontecendo, então no autista a gente sabe que isso é difícil, em quem tem um déficit de atenção, para ele criar uma rede neural, a gente tem que estar atento, tem que gostar, como é que eu vou ensinar, como é que eu vou ser eficiente? Primeiro você tem que fazer ele gostar de você, você já abre a porta da percepção, e a gente quer refazer a rede neural, ou para desfazer um trauma, de um sofrimento existente, que é desfazer essa conexão, ou para criar uma nova função, Beleza? Tudo em paz? Vamos dar um intervalozinho agora? Pode ser? Para a gente começar ali no... Tudo em paz? Está indo bem nessa linha? Está tranquilo assim? Está ótimo. Tudo bem. Vamos dar um intervalozinho, de quanto tempo? Agora 9h50, 9h51 aqui no meio, até que horas? 10h10? 10h20? 10h20? Não, 10h10. 10h10, está bom. Beleza. 10h10 está bom. Pronto, com 10h10. Beleza, para a gente tomar um café. Até mais. Até. 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 Tchau. 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 Tchau.